Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Anderson Figo e esse é o Direto da Bolsa. O mercado financeiro segue repercutindo o estouro da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais. As ações da mineradora subiam mais de 7% perto do meio-dia e puxavam também os papéis da sua holding Bradespar, que tinham alta de mais de 6%. Ontem, a Vale anunciou que vai reduzir sua produção anual de minério de ferro em 10%, paralisando 10 barragens como a que se rompeu em Brumadinho. Com a expectativa de menor oferta global de minério, o preço da commodity disparou na China, o que beneficiou as ações de mineradoras do mundo inteiro. O bom desempenho da Vale nessa sessão ajudava o Ibovespa a subir. Perto do meio-dia, o principal índice da Bolsa brasileira tinha alta de mais de 1%, perto dos 97 mil pontos. Além da Vale, as ações das companhias aéreas também subiam hoje. Os papéis da Gol tinham um ganho de mais de 4% perto do meio-dia, enquanto a Azul subia 2%. O ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, e o governador de São Paulo, João Dória, estão negociando uma redução no ICMS sobre o combustível para aeronaves. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. A informação é da agência Infra. E do outro lado da Bolsa, quem liderava as perdas de Ibovespa perto do meio-dia era o Santander, com queda de mais de 4%. O banco divulgou lucro líquido de mais de 3 bilhões de reais no último trimestre de 2018 e mais de 12 bilhões de reais no acumulado do ano passado. O ganho de 2018 representa uma alta de 52% sobre 2017. E ainda assim, analistas disseram que os números vieram em linha com o esperado. A XP Investimentos destacou que a qualidade dos resultados do banco apresentou uma leve deterioração. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui no site Exame.